Olá, muito boa tarde! Estamos chegando com o Campeonato Brasileiro 2020. Vamos abrir a sexta rodada do Brasileirão? Pois é, imagens do Newton Santos. O Newton, Botafogo e Internacional se enfrentam pela sexta rodada. O Botafogo recebendo o líder. Então é o quê? Hashtag segue o líder, que é o Inter. Só que o Botafogo já pegou o Atlético, que era o líder, e ganhou. Então o jogo hoje vai ser incrível. O Botafogo vem aí numa campanha considerada muito boa. E a bola está rolando, Brasil. Toda a força. Alibera com o Edenilson empurrando, bola na linha de fundo. Cruzamento, galhado, mergulho, é gatito, largou, deu de bico e ela foi pra fora. Na carreira inteira, só pelo Inter, essa é a marca do D'Alessandro. Beleza, olha o cruzamento de cabeça lá dentro. Gol do Inter! Tiago Galhardo, está demais o garoto. Está fazendo gol de tudo quanto é jeito. Olha o Kuder, olha o Kuder. Já está animado porque o Inter abre o marcador cedo, cedo, no início de jogo. Moisés, está de brincadeira. É o Guilherme, o Babi ficou com a bola, deu uma pedalada. Vem cruzamento na primeira trave. Conseguiu tirar o Zé Gabriel. É escanteio para o Botafogo. Esticou para o Bahandegui pelo lado direito. Vem Botafogo, cruzamento. Raspou o Babi. Chegou no carrinho. A gente passou, Pedro Raul, limpou, tocou para o Guilherme. Linha de fundo, vem cruzamento. O Babi pediu, ele bateu para o gol. E o Inter permanece com a posse de bola, Bosquilha. Enfiou a bola para o Tiago Galhardo. Insistiu, tocou, Bosquilha na cara do gol. Bateu lá dentro. Gol do Colorado. É do Inter. No bate e rebate. Sobrou de boa. Na boa para o Bosquilha. E na categoria só tirou do gatito. O Inter amplia no Nilton Santos. Olha o Foster. Tocou para o Babi. Babi bateu, travado. Voltou. Babi bateu lá dentro. Gol do Botafogo. Matheus Babi. Babi Movite. A galera está batizando o garoto. Que faz gol para caramba. No bom gol, né, cara? Pegou impedimento do ataque ao Vinegro. Saiu o lance. Impedimento do Juan. Vem o lindoso. Bateu, sobrou para o Galhardo. Matou no peito o Galhardo. Pegou o gatito. O gatito saiu. Bola rolando. Segundo tempo em andamento. Quinze minutos do segundo tempo. Babi levantou na área. O toque do Nazário lá dentro. Gol do Botafogo. Bruno Nazário no primeiro toque dele na bola. Joga para a rede. Fecha o tempo. Vamos ver. E aí, meu garoto? Vai ser gol ou não? Ele deu falta, né? Ele deu falta. Ele deu falta, Led. Ele anulou o gol. Anulou o gol? Deu falta. Agora o time do Botafogo vai para cima dele. Não foi perdimento. Tem que ter ido lá e pegue. Ele... Pegui, Barcelos. Barcelos bateu para o gol. Passa a esquerda do Lomba. Vamos voltar à central do apito.